Então vamos lá, já deixei o pessoal se tratando aqui no hospital, quem precisa, o Sr. Balachain vai fazer alguma coisa Agora que o Mordred está inteiraço de novo? Acho que a gente vai fazer a Rainha Bruxa O único homem que pode ser capaz de restaurar o Excalibur É uma misteriosa Shea Um blacksmith que trabalha com a mágica O Artificer, como ele se chama, está presentemente sendo captivo em um campo pecado Como um servante a ninguém além de Morghors A antiga reina de Orkney Que encontrou seu caminho para Avalon, de alguma forma Ela também é minha mãe Nós nunca estávamos nos melhores turnos Então essa será uma questão interessante E agora Eu tenho aqui o Sr. Dagonet Embora ele está machucado, tem que se tratar Eu não conseguia usar ele nem se eu quisesse agora Mas eu tiraria acho que daqui O Sr. QN Não seja neutro Nêutro E agora estou com três Arqueiros também, né, velho? Foda-te só esse espaço, né, velho? Obrigado, velho. Preciso mandar essa senhora e ter que ir embora também, velho. Aqui tá só ventando o dia inteiro, mas não sei se vai chover ainda não. Ai, 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 acho que vou tirar o Surrector, gente. O Surrector é bom e tal, mas... O Sur Dagonet combina mais com a nossa playlist, né? E mora ele atirando também, né? Não dá pra deixar ele. Acho que vou tirar esse Surry Vain aqui, velho. Vou tirar ele. Acho que foi expulso esse cara daqui. Aí agora a gente pega aqui o Surre Dagonet. Aí... Não vai dar pra destratar ainda que tá lotada a parada. Mas de boa. Aí ficam dois arqueiros, dois arcanistas, três campeões, dois ladinos, vanguarda, né, que chama. E eu tô com um Defensor. Seria bom ter dois Defensores. Ou talvez eu tire aqui os campeões depois. Provavelmente o Sur Kay. Embora o Sur Kay tá bem interessante também a... A bagaça. Só que ele é neutro, né? Aí fica complicado de subir a lealdade dele. Enfim. Vamos fazer aqui a bagaça. Vamos levar o Sur Dagonet. Vamos levar... Guinevere. A chuva e a internet não é uma combinação boa, né? Difícil não cair. Olhe aquelas bonecas. Eu não teria lido para enfrentar aquela beista enquanto ele estava vivo. E falar de encontros imbeciles. É alguma forma de falar com um velho velho vendedor? Ainda assim você esperou por mim. Comece a valorizar sua companhia. Nossos aventuras juntos muito melhoraram suas maneiras. Mesmo eu não vi isso nos meus sonhos. Nosso tempo tá acabando, procuramos um Cid aprisionado aqui. Sabendo os hábitos dos nossos hostes, você deveria se acelerar. Eu estou feliz de lhe dar uma mão de ajuda em sua quest de noite novamente. Suponho que eu não posso detê-lo mesmo. Esse cara é o Merlin, 100%. Não tem como não ser. Take up your arms, maggots. The dogs of Camelot are upon us. So much for the element of surprise. We should make a quick work at this lot. Or the whole damned tribe will be upon us. Mas também é porque não possam nem merda aqui. Make up your mind. Sinners shall bleed. The dogs of Camelot are ... The dogs of Camelot is ... There's another one ... There's another one ... At the zone ... I need to go here ... The dogs of Camelot are ... The dogs of Camelot ... Even more ... Névoa mental, ilusão, seta de fogo Ninguém pode estar no meu caminho Desce mais para o fogo agora Agora ele não morre mais para o fogo? O que você quer de mim? 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 Agora falta o seu arqueiro ali Agora falta o seu arqueiro ali O que você quer de mim? O que você quer de mim? Mata ele no próximo turno O que estamos esperando? O que você quer de mim? Nós todos nos sentimos Perda de armadura O que você quer de mim? Deus Por que eu tenho que sofrer assim? Volte! Você errou! É uma... É uma caixa! É uma caixa! É uma caixa! Eu não vi esses caras aqui! Tá bom! Ai 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 É É Isso é bom matar esse cara aqui logo Se escolher o pico daqui é chato Se escolher o pico daqui é chato E aí É É É Eu posso ser de alguma ajuda Eu acho O que estamos esperando Não Que Eu encargo Confusão mental de leve ali Calma João, tá cedo ainda, tem corrido dia 29 Essa piazza só pode fazer dia 31 Camelot é minha witness, defenda-se-se Agora ele morre Aí pode congelar ele Isso aqui Também não congelou, mata agora O que estamos esperando? Isso aqui faz o que? Consumo de todos os P.A. restantes em um único ataque causa 137 de dano de arma Causa sangramento Sangramento causa mais que 80% de dano de arma para cada P.A. gasta em excesso Acho que é uma bolsa O sangramento vai dar de 11 a 15 de dano nele agora Aí é só dar uma fechada e morrer para o seu turno Aqui, pode ir para cá E agora técnica Atenção Agora marca a valorabilidade deles E agora marca a valorabilidade dele один Atenção 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 Esse Sr. Brunor ele é bem tanque também Tô gostando de usar ele Seu comandante A gente sempre é abandonado dos String Raiders Não tem nem o que fazer O que vai ser? Ele não deu uma chance Eu me pergunto o que vai acontecer com os Pipes sem os seus Shamanos Que interessante Vambora né, tá de boa, não se vocês pensarem em nada Nossa, aqui tem gente hein Aquela ali de trás tá dando um buff pesado O que estamos esperando? Sem merda para o Wicked Eu luto pela honra Espada ou espada O que? Vamos começar jogando uma level mental Na escolha do Picton Se bem que acho que ele não vai bater nesse turn Arqueiro pintado Não, joga na escolha do Picton Ele vai bater um inimigo pra gente Com sorte um inimigo indecente Eu luto pela honra Deixa eu mostrar uma inspiração no próximo turno Ele foi invulnerável Ele foi invulnerável Ele foi invulnerável Para o meu Camelot Power and Gloria Vou adiantar mais a esse daqui Vou usar mais a esse Faltá-lo! Faltá-lo! É mesmo invulnerável ele não atordou. O que estamos esperando? Você precisa de palavras inteligentes? Não? Amorgen? Será que ele não está invulnerável? É uma ilusão minha Vou tomar um pouco mais O Senhor é minha witness O Senhor é minha witness As suas ordens? Para o Roundtable O que você quer? O que estamos esperando? Glória A porta para cá E pinga Outro ponto Até o momento Ele está tranquilo É hora de acordar, knights Uma corda de sangue Muito bem Para os picos e seus rituais de sangue Com Morgos Eles escolheram a quinta errada Calma Meu Deus Meu amigo Voltou as configurações Que eu desabilitei ontem Pior que não Não É porque eu não escondi a prévia Pode ser É, acho que foi só você falar isso aí Da frase do Noemi E, João Que você ativou O hack pros caras Caralho Caralho Olha só Oh Ai, a ver Eu acho que esse cara vai vir em cima da gente aqui Que aquele cara vai morrer Ao seu serviço, meu lord Vai exagerar um pouquinho aqui, tá? Eu só acho O que? O que vai ser? O que você quer ir para longe? O que você quer ir para longe? O que está esperando? O que você quer ir para longe? Ele está morto Postura defensiva Finaliza esse cara aqui Baixa de fogo no cara lá atrás O que você quer ir para longe? O que você quer ir para longe? Uma ilusão ali para precisar atacar ela para mim É só me morrer para o sacramento Então fique para cá Esse aqui E o Buster O cara burlou meu Overwatch por debaixo da terra O que você quer ir para longe? 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 O que é isso que caiu e roubando o verde agora? Let's see if I could help What are we waiting for? I fight for honor Ainda não penso para jogar o raio no consagrado ali, então vem até aqui Guardar os pontos restantes Lady Bonavere Buffar um corpo para cor para esse cara aqui Você deve estar realmente desesperado Faça sua mente Vamos ver Esse aqui eu consigo matar ele pelo consagramento, eu acho Vai tomar de 4 a 6, ele não vai matar Eu servei o Senhor Ao seu serviço, meu Lord Mas eu já posso vir até aqui com você For honor Agora ele morre Muitas palavras Aí aqui, vamos teleportar Aqui No próximo turno eu jogo uma confusão lá para eles Boa Dá para dar mais uma flechada ainda Vai matar esses magos aí, chatão Pede para nerfar Pede para nerfar, noob Pede para nerfar Vamos ver se eu pudesse ajudar Vamos fazer aquele vermelho da casa A hora de alimentar as ravens Vai para cá Vai para cá Vai para cá Vai para cá No mercy for the wicked Your command Let's see if I could help God, how bad this battle is It's about Warhammer The Lord guide my hand For the Lord Almighty Thou shalt not kill said the Lord I think I'm going to use a little To the enemy Do you think? Recuperation of the weapon Put it for the Lord Mr. Brunor Is worth dying for? Mr. Brunor And we think Mr. Brunor Is it for me to go? Mr. Brunor O que é isso? O que é isso? O que é isso? É óbvio, né? É óbvio, né gente? É óbvio, né gente? O que é essa generosidade repentina, mãe? Evidentemente, nós precisamos de um outro. Eu tenho o Artificador. Deixe-me reforgar o Excalibur para você. E juntos nós vamos matar o rei Fischer. E agora que você abandona os seus aliados Pictus? Não há necessidade de irônica. Você tem a sua torta e eu tenho os Pictus. Nós dois aprendemos que um rei precisa de servidores. Dizem que eles gostaram de você de volta à vida. O vento entre a vida e a morte é lento em Avalon. Eles precisavam de uma rei para os proteger do rei Fischer. Continuam sendo meus inimigos. Enemios do meu filho vão morrer, certo? Eles eram úteis, mas eles vão me betrayar de qualquer forma. Questiono seriamente a nossa aliança. Justo como eu faço. Enquanto aquele rei Fischer está perto de você. Eu conheci essa foda muito vezes. Essa silência é muito estranha, Eremita. Escute-me, Mordred. Você sempre sabia o que sua mãe era capaz de. Ela te tornou contra Arthur. Betrayou todos sob o céu azul. E serviu os mestres vilos em sua procura de poder. E você melhor que eles? Ele era o que tinha a ideia de levar Arthur para Avalon e a cursa em seus veins com ele. Eu vou fazer isso, mas em meus próprios termos. Matar o rei Fischer é o próximo passo que precisamos tomar. Mas isso não vai te salvar de seus problemas reales. O que você está falando, minha filha? O seu problema é a Lady of the Lake. Ela é a última de uma raça antiga e, em seus olhos, Apenas, nós somos savidos de baixo ou brinquedos, no melhor. Meu filho, você está seguindo os conselheiros errados. Você precisa de um administrador que realmente importa sobre o seu destino, e decidirem aqui comigo, velho. Galera que está aí no chat. Vocês confiam mais no Merlin ou na Marguaz? Quem vocês estão botando mais fé aí? Ela, com certeza, tem uma pegada mais tirana do que o Merlin. Encaixaria melhor na nossa parada. Cadê que eu confio nela? Dessa, as pessoas, não me seja tão... Muito louco, é diga-lhe que nada. é sério. aEra de Caos. Mato o Merlin e ele traiu Meliodas para trazer a Era do Caos, é verdade. Parando pra pensar. Parando pra pensar por esse lado, então vamos nela. Lady Morgåzen e minha mãe, claro que eu escolhi você. Você fez uma escolha inteligente. Alas, persuadir meus amigos escolhidos poderia ser desafiante, depois de tudo, o sangue que você espalhou. Eita porra, ela tem raio, cravos de gelo, ataque em cone, escudo de gelo, cadeia de raios Ah, ela tem chain lightning Valeu a pena ter pegado ela Chain lightning é muito massa Eita, esse que morreu Eita, esse que morreu Certo de morte Ele vem para você Esse cara quer muito matar um Mordred Esse cara está invulnerável, não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Pegou voada, uma tempestade agrada na casa Ela está sancionada por 2 turnos Deputada de causa 55% de dano de arma por turno Qualquer unidade é um raio de 2 casas Também é qualquer unidade que entrega nessa área Parece interessante Toia Que beleza Por meu Camelot Vos pedidos? A A A A Ah! Faz a sua mente Força o seu país O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falo mais idiomas do que você poderia imaginar, mortal. E eu sei o que você espera de mim. Então não precisamos gastar mais tempo. Se você vem conosco para Camelot e reforger o Excalibur, a taxa para sua vida é pagada. Eu não vou estar no caminho do seu destino. O rei sem um crown. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Grave, novamente. Tanta tenacidade, merece respeito. Mesmo em Avalon. Seus intenções são claras. Mas eu dispatchedi alguns Outriders para as notícias. E eles voltaram com notificações. Esse perdido está escondendo em alguns santuários de uma senhora. O que ele está procurando? O que ele está procurando? Antes de outra noite de noite, se levanta das notícias. Está aberta a putaria. Está aberta a sacanagem. Cumpra-se hoje. Cumpra-se amanhã. Cumpra-se todos os dias. E viva a sexta-feira, rapaz! Ai, sim. Boa noite. Muito obrigado pela noção de 5 reais, tio. Valeu pelo apoio. Sexta-feira agora está abençoada. Eu nem vi o que meu pai falou. Quem é você, não foi você que me deu de volta cinzas. Como assim, trouxe você de volta? Alguém ouviu a escala-feira. Alguém ouviu a escala-feira. Eu não tinha escolha, mas o som. Eu estou tentando resistir. Mas é tão difícil. O que essa trompa faz? Ela continua me chamando. E eu não quero ir. Então quer dizer que essa trompa mágica convocam com os mortos para a luta? A trompa foi pensada para chamar os souls dos bravos quando a senhora estava em necessidade. Com quem essa trompa está agora? E onde ela está? Um corpo de caminhão. Um knight em armazão. Seu nome é Duellen. E ele está nas ruínas antigas. Eu não quero lutar com você. Mas essa noite tem um armazão de souls. E seus dois campeões estão guardando o caminho. Outro servante de mim, voltando como um monstro. Avalon não foi bem-vindo para minhas enchantressas. O que é isso? A Horme foi minha arma para defender Avalon no passado. Depois dos meus dragões periferam. Eu criei esse relic como um último resorte. Mas eu nunca tive que usar. O que é isso? Mais coisas para pôr. Vamos parar aqui? Não, então não ousa não. Não confio nesse negócio não. Não confio nesse negócio não. Você não me deixou, né? Eu sou o único que pode salvar Avalon. Certo! Traz mais de vida do grave. Então tá bom. Pronto. O que estamos esperando? Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Eu adoro que esse ataque é extremamente ignorante. Eu estou pronta. 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 Eu vou ter aqui. Eu estou aqui para servir. O que? Tower and Glory. O que estamos esperando? Eu não vi nem destruir esse cadáver aqui, mas acho que não vou ter opção. Ele está vindo mais reforço. Estou pronto. O que? Tower and Glory. Tower and Glory. Estar no coração. O que? Estar em caixa. Eu estou aqui para servir. Para o meu Camelot O que estamos esperando? Vamos bater, não tem problema Eu prefiro que esse cara volte Para o meu Camelot Para o meu Camelot Power and Glory Você está aqui Obrigado. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Faça sua mente. O que estamos esperando? Seu Senhor. Seu Senhor. Não tem chance. Isso é ridículo. Eu gostaria que eu poderia te dar esse Chewelyn into bloody shreds. Eu tenho certeza que ele está planejando mais do que apenas se desperdiçam de mortes. O que é isso? Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. O que é isso? É isso. Eu vou te encontrar. Esse é o dia de sorte. Eu vou te encontrar. Olha. Você acredita que você pode me destruir? Isso se torna ridículo. Knights de Camelot. Por que você não pode se deitar de novo e descansar? Por que você não pode se deitar de novo e descansar? Por que você não pode se deitar de novo? Porque não tem nada que muda desde o último momento. Camelot ainda está nas mãos dos espíritos. Minha luta continua. De novo isso, você está invocando os mortos para formar um exército? Claro que não. Isso seria um exército de mortos que você invocou. Você é tão pequeno. Eu não vim aqui para levantar os mortos. Eu tive que. Quando eu vi você aproximando, em horas inesperadas. O cavaleiro perdido e amargo. Avalon precisa de um limpeza. Um fogo de fogo de fogo que irá sair de todas as pestilências. Próximo você verá o que eu estou planejando fazer. Mesmo se eu te matasse agora, eu vou te chamar de volta com a corda. Eu prometo. Próximo. Próximo. Beleza amigão, você está com a imunidade a veneno, derrubada, sangramento e empurra. Ahn... Tá, você tomou dano de raio. É isso que importa. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ainda um raiozinho para fazer perds. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau. 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 O cara tem 3 PV a cada bat Domingos adjacentes não aplicam mais uma penalidade de dano nos ataques à distância A intensidade da praga é interessante Atiração para queima, só não tem nada aqui para causar queima, até onde eu estou vendo Eles mandam o envenenador, mais certo de dano com comunidades envenenadas Isso não é para vocês daqui, mas só pega para atirador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí eu deixo você pegar esse daqui. Pode ser esse daqui, e o resto acho que eu vou vender os itens verdes, nada que presta. Que arma que você está usando, Surt Dagoth? Aí, troca pra esse daqui. Aí, agora, deixa eu ver. A senhora Guinevere recebeu uma mensagem urgenta de Sr. Percival, o rei do Grail que estava passando na terra por um tempo. Ele acreditava ter encontrado um jeito de usar o poder do rei do rei do rei de novo, e diz que precisa de ajuda de Guinevere. Percival insistiu que ele não me confia o suficiente para deixar eu juntar eles, o que eu acho rir. Mas eu estou deixando Guinevere ir em sua própria. Isso poderia ser mais importante do que minha orgulho. Então, Sr. Mordor a gente não pode ir, então vamos tentar levar essa galera aqui, para pegar mais alguém em level 10 para ajudar a gente nas missões. Eu acho que vou levar até você no lugar do Sr. Kay. Vamos ver qual é que é. Aí depois é a do Rei Pescador. Eu não duvido que seja a missão final, porque... Acabamos de pegar o Excalibur, né? Acho que ainda falta um chãozinho pela frente. Encontrando por o Grail novamente. Nada bom vai vir disso. O Grail foi o seu sonho. Mas hoje Avalon torna todos os sonhos em um sonho. Lady Guinevere, estou feliz de estar aqui. É só matar a fada em 40 segundos, que ela não se divide. Depois disso é de boa. Essa mensagem parece urgente. O que foi que houve com o Grail? Depois que nós partimos, eu continuo a procurar por outro aspecto do Grail. O Trail me levou a ouvir. Então você acredita que existe outro Grail? Agora eu tenho certeza que o Grail tem muitos aspectos. Um deles é o cauldron de Dagda, que cura os amados e restaura a vida. Por que você acha que o cauldron de Dagda está aqui? Porque eu segui o Trail do Shaman mais poderoso para este lugar. E isso prova o que? Esse Shaman vem de um clã de Renegade, que opõe a regra de Morgas. Ele tem roubado o cauldron que trouxe a Queen de Dagda. O que mais poderia ser? Ainda não me convenci, mas vamos ver. Acabei de chegar, mano. Eu estou aqui para servir. Coloque seu mente. Poder e glória. Os meninos vão morrer. Eu não vou alcançar ninguém nesse turno, então... Esse solo é muito bom, um solo maculado. O que? Solado Nilva. O Senhor é meu assistente. O que estamos esperando? O que você está esperando? Faça sua mente. O que você está esperando? O poder e a glória. Cutilada dupla. Pronto para lutar. O que você está esperando? 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 Eu estou aqui para servir. Acrã para abrir! Biba? O que você está esperando? Biba? O que você está esperando por isso? O que você está esperando? Só que eu sei que o que aconteceu. O rei tinha mudado depois da chuva. Eu estava muito lento para ver os cairos. Foi muito tarde. O que aconteceu? O rei estourou a chapa de Grail. Ele acreditava que era Arthur e demandava o relíquio. Eu realmente pensava que ele era louco. E então... Eu lutava com o rei Pella. Eu não tinha escolha de que o atrasasse. Mas não importa no final. O que? O rei de cara? No meia rosa. E o rei foi desciato, eu não sabia. Estou desciato por sua vida. Não, não! Não, não. Não quebra de desciato para o rei. Agora eu vou dar bom dia ação para todo mundo Para o rei e o país Poder e glória Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Você vai sair O que? 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 Eu não consigo andar no mapa Dá uma raiva isso O que? 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 O que deve estar morto? Faça a sua mente Dois arqueiros aqui Deixa ele juntar mais Estou pronto para lutar Faça a sua mente 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 Eu estou aqui para servir. O que estamos esperando? Sinners shall bleed. Você acredita em mim agora? Os Pictos estão protegendo algo. Mas eles ainda não usaram o cauldron. O que é o seu plano? O que você precisa de tudo? O que é o seu plano? O que é o seu plano? Os Pictos me ensinaram alguma coisa. Um lugar de descanso profanado para os caídos. O que é o poderado? Eles vão imaginar que é um fim terrível. Deixa o morto descansar. Eu cansei de matar morto durante o jogo. Nunca tentei bom esse negócio. Nunca tentei bom esse negócio. Olha! Curar PV Curar PV Curar PV Você tentou matar o rei Fischer King. É por isso que você fugiu de Corbynick? Eu não fugiu. Eu fui exilado. Eu fiz ele morrer e sofrer. Ele já era imortal então? Ele tinha alguns poderes. Mas, sem o grail, ele era mais forte. Eu trouxe ele uma wound incurável. Depois de tudo. Então você tornou Pelham como o rei Fischer King? Eu tenho medo. Não tem nenhum outro ponto que dá pra achar pra pegar no combate. Não vai ter que ser aqui não. Esses vermes são engraçados, mas eu não sei porquê. O que? O que? O poder e a glória. Eu luto pela honra. Eu poderia separar a galera, mas eu acho que... O que? Não se esqueça pra isso. Mas eu tenho outro skill boa pra usar, porque eles tem que tá juntos. Eu tenho outro skill boa pra usar, porque eles tem que tá juntos. Eu tenho outro skill boa pra usar, porque eles tem que tá juntos. Pera ai que já lança a batalha gente Ih caralho, mudou o pixel Mudou o pixel no ultimo segundo Cliquei Ai é foda Eu quero ser Eu quero ser Ready Make up your mind Make up your mind Power and glory Charge O que é isso? O que estamos esperando? O que estamos esperando? O que estamos esperando? O Senhor é minha observação A dor Power e glória O que? O que é isso? É engraçado Tomou um tapa vai morrer Eita que essa aqui se machucou pra caralho Sai fora Eu também fui um turno inteiro batendo nela O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? É isso? O que? O que? O que? O que é que você está esperando? Por que você não want Mordred to join us? Você é sério? Eu não confio ele. E nem você. Oh, eu não confio ele. Por outro lado, eu preciso dele. Enough do idling. Não estava aqui ainda o negócio? Achei que estava. A gente estava mesmo, nossa. Mas deve ser aqui. Ou não, o cara nem falou nada. O que estamos esperando? Eu não sei, o que você está esperando? 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 Os senhores vão morrer. Eu estou pronta. Vamos morrer, a gente mata dois Chateaunildes. Vamos morrer, a gente mata dois Chateaunildes. Muita parte do time do time, você está esperando? Muitas pessoas morreram. 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 Os senhores não morreram. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agilidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, no meio da tempura. Hum, vai tomar ele nas costinhas. Faça sua mente. Como diria a minha famigerada Trinit, parafaseando o filme da Matrix, esquiva disso. Vamos terminar o monstro. O Grail está morto. O rei deveria ser morto. Filho! Eu sou o Grail. Eu sou o direito. Eu sou o time. Cabe ao Verme finalizá-lo. O destino do mundo está em suas mãos. E o Verme não pode jogar agora. Eu acho que a terra é uma doença. Eu vou começar com você. Eu acho que você é o herói do mundo. E desde os esforços, um novo mundo vai crescer. Temos um problema, amigo. É só o Excalibur que pode matar ele? Ah, tá. Não deu pra dar protagonismo pro Verda, gente. Não deu pra dar protagonismo pro Verda, gente. Não deu pra dar protagonismo pro Verda, gente. Round 2. Minha vassalos. Eles estão desecratando o Horde do Brasileiro. Grail, matá-los. Quantos anos eu tenho que te matar? O que? O que? Pode ir? Minha vassalos. Ai... Might não ajudar. rip6 Minha vassalos. Minha vassalos. Minha vassalos. Minha vassalos. Minha vassalos. Está envenenado, está segurando, está fraco Se trata é un vídeo, está pegando, está envolvido, está volvindo Ainda bem que eu vou colocar o Verne ainda Ainda mais fúria, mantenha-se O rei do rei está morto, mas a ameaça que ele tirou em este mundo Não pode nunca se curar Se dois fragmentos de alma de Arthur foram destruídos Vamos ver o que a senhora quer dizer sobre isso Lixo, muito lixo Vamos ter uma olhada Um pedaço de tesouro Veja-me para levar a casa Fácil, hein? Extremamente fácil Vem para mim, meu campeão Então eu sou seu campeão agora? Você destruiu o segundo chão de alma de Arthur É uma razão para celebrar Ele era o primeiro Não tem que mencionar que um rei cristiano está morto Você deveria saber agora que eu não estou fazendo Você não acredita em mim? Você não acredita em mim? Eu falo contra os demigodos da antiga Você está dizendo Você está dizendo Não tem que ser O que é 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 Se tornou fugida Says Behold, já Estes Estes Estão Pensando Histãs Estão E icar Nem ela. Vamos dizer que eu entro na terra profunda, então o que? Então você tem que cortar e arruinar seu caminho através da perda. Encontre o fragmento de Arthur. E destrói-lo. Essa fada aí tá me dando uma vibe de... de Athena do God of War 2, mano. Eu tô achando que ela vai ser o boss final, velho. Não vai ser nem o Arthur, vai ser ela. Retorno de heróis. Ah, tu tá aí, tá aqui. Serbal retornou e impressionou-se tanto com o ritual da eterna primavera que acabamos estreitando as construídas. Maravilha. Esse daqui que é o melhor. Ser dagonet. Névoa. Você tinha que ter coisa de praga, velho. Se eu meter em cidade de praga, não faz sentido. Tá, isso é interessante. O que é que ele faz? A habilidade de cura. Interessante. Esse nível 10... Se for nível 10 qualquer um pode usar. É, eu tenho que trocar o anel do verme. Eu gosto de trocar o anel do verme. Deixa com o Sir Percival, sei lá. Eu acabei de ver um cara rodando dois banner lords no mesmo PC. Espera aqui. Nossa bússola tá em 10. Falta 3 pontinhas. Ah, tá. A armadura é muito boa, né? Ah, tá. 5 de dano por um turno depois de usar uma habilidade de movimento. Mais 3 de dano para ataque de punhela nas costas. Mais 3 de dano para ataques surpresas. Meia bom. Ah, eu acho meio meio essa loja ainda. Não estou fácil para melhorar o Dandara em 2. Não sei se vale a pena. Agora você pode reforjar índices para criar outro do mesmo tipo e raridade, mas de nível mais alto. É, isso fica interessante. Aqui você pode reforjar um equipamento selecionado para criar uma versão mais forte e de um nível mais alto dele. Sortear novamente os encantamentos dele para obter outros também. É só arrastar e soltar o item desejado para espadas de inventário. O item também terá um requisito de nível mais alto. Não tem problema. Só deixa eu salvar aqui. Quero ver se vai vir coisa boa. Tem problema que ele levou 5 para ter. Tem problema que ele levou 5 para ter. Tomaram uma missão para fazer isso? Aí é foda. Ah, então ano que vem a gente testa quando ficar bom, hein? Pode cobrar. Uma questão de fé. Fazer justiça em questões de fé é a tarefa mais fútil e ingrata para um rei. Dessa vez não poderia evitar. Meus assaltos praticamente me cercaram para discutir quais funerários usados em Camelot. Enquanto homem prático, eu não acho que seria nosso dilema mais urgente agora, mas seria um erro de esquecer meus cavaleiros. Alguns deles ainda sonham com a vida eterna e o Deus perdoa. Ou deuses. Não, pode usar as pilhas funerárias da fé antiga. Rescue Loot. Falta quanto agora? Dois pontinhos, Morgana. Tô chegando. Refugiados do Norte. Os batedores trouxeram notícias interessantes. Uma barca danificada apareceu anunciada sussurrante com alguns sobreviventes. Eles se arriscaram no mar do outro mundo para escapar de salteadores pictos que arrasaram várias cidades e vilarejos na região Norte de Avalon. Não conheço essas pessoas e a última coisa que precisa é de um problema em potencial. Mas esses tristes refugiados, pelo menos parecem úteis. A maioria deles são artesãos habilidosos com famílias e eles claramente não estão em posição de escolher um novo mestre. Selecionar apenas os úteis e livrar-se dos outros. A única missão que eu tenho é da história. É isso! Chora mais! Agora falta só um para liberar o Cavaleiro Vermelho. A única missão que eu tenho é da história O Sr. Mortage tem que ir Agora que eu dei a arma pra melhorar dele Eu ia ter que ir com ele sem arma Dá pra comprar outra arma não? Tá 1.800 Vamos comprar essa aqui, vai só pra gente dar missão Fiz bostas Fiz bosta, fiz bosta, fiz bostas Era pra ter vendido a parada Fiz italiano, gente, vamos lá Estou fazendo sombra Não adianta conquista vender o item que vale 10 mil carregador Espero que valha a pena essa bagaça aqui, viu? Nós temos que entrar na árvore profunda, a árvore impenetrable da Shi Primeiro, nós temos que encontrar um guia para nos levar em Para a gente falar Nós temos que entrar na árvore profunda, a árvore impenetrable da Shi Primeiro, nós temos que encontrar um guia para nos levar em Há uma vila abandonada na borda da árvore mágica E legendas locais dizem que isso pode ser a entrada para o reino de twilight Nós devemos encontrar o reino de férias lá Um guerrero profunda que foi escolhido para viver uma vida humana Ele poderia ser um guia perfeito para nós A gente, dois defensor é muito, não vai precisar não É... vamos levar o Sr. Tristão Os dois levam 9, foda hein Leva o Sr. Brunor, que ele é brabo Dois campeão e um atirador É, fica na base aí, vai Sr. Balan Se eu precisar de você, para fazer alguma missão você está de boa Sr. Balan é o cara que manda em qualquer missão para te matar cavaleiro Espera! Espera! Você está procurando seu companheiro? Ele está caminhando entre as ruínas E esses cadáveres de Picto, você os matou? Guards, não Os Pictos me deixaram de sair do Sr. Tristão Mas, aparentemente, alguém está procurando eles também Pode ter sido o outro cavaleiro que você viu Não, não Ele estava me perguntando sobre os corpos, só como você fez Ele não tinha um quarrel com mim Eu espero que você também me deixe em paz Quem era ele? Ele disse o nome? Não, ele não Ele me perguntou sobre ela e o Sr. Tristão e o Sr. Tristão Ahn... então tá bom, espera aí Eu vou esperar nas ruínas, é mais seguro lá Ah, eu só agrandei um pouquinho no Skyrim, só para liberar magia nova Mas não avancei mais da história lá dos companheiros não, porque eu quero gravar E acho que hoje não vai dar tempo de jogar, porque eu vou ter que acordar 4 da manhã Para levar uma esposa em estação Aí deixa para eu jogar amanhã, Skyrim Que dormir, rapaz, tem que cabaiar Nesse mundo que emprega atualmente, então Se não fazer, a situação fica mais difícil Nossa workede Que choro Tem, que cabaiar É muito ruim que se inscreva Significa тобой! Entendeu? Nesse mundo que dê Elle sabe Que 하나 nos ol O que é isso? O que é isso, mano? 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 Vamos lá... Olha! Um verdadeiro sangue de sangue! Que sorte de dia! Precisamos de sangue de sangue! O que estamos esperando? Próximo para lutar! Próximo para lutar! Próximo para lutar! Próximo para lutar! O que? Próximo para lutar! Como é que funciona essa regeneração dele? 31% da vitalidade na lista de casa... Todos eles tem isso? Não é esse aqui não! Ele vai morrer... Aí ele vai morrer... Eu estou prontos! Eu estou prontos! Eu estou prontos! Vão ser prontos! Vão ser prontos! Acho que funciona! Vão ser prontos! Vão ser prontos! Vão ser prontos! Pelo e glória! O que estamos esperando? Eu estou esperando! Eu estou aqui para servir! A Júnior Verde Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Avalon, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui estamos, este é o Sanctum XI. Antes de chegarmos mais perto, você precisa ouvir alguns detalhes importantes. Esta porta é diferente, é... como eu posso dizer? É cíntiante, ela pode até falar. Você pode pensar que você está falando com espíritos, mas é a manifestação da porta. Um portão senciente? Ficou demais. Eu não sou um sage. Eu sei tudo isso porque conheço algumas pessoas inteligentes. A porta é inteligente e é consciente do que fizemos. Segundo as regras, ela deve nos levar. Mas ela vai tentar fazer o que é difícil possível. Espera! Um detalhe mais importante. Quando você fala com espírito, faça-lo curto e use-se os comandos. Por que você me chamou, mortal? Quem é você? Você é seu amigo, não é ela? Ah, ele falou pra usar só comando, né? Então abre o portão. Apenas que eu vejo, Trueblood, me dá comandos. Você realmente pensou que você poderia me mentir? Eu vejo você pelo que você realmente é. Obre essa minha ordem e abre o portão. Seus palavras são como o poder da mágica. Por que você está usando minha língua de novo? Chega de conversa. Apenas abre o portão. Como você comandou, o portão está aberto. Mas eu não acredito que você poderá acertá-lo. Agora sai fora, então. É, não adiantou porra nenhuma, mano. Ele falou, ah, fala comandos e não mudou nada. Ainda assim eu vou ter que enfrentar o Brasil inteiro aqui. E aí? E aí? Seu terceiro? Eu estou aqui pra servir. Deixa eu pegar aquilo rapidão. Tchau. 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 Vamos esperar esses caras se aglomerarem aí. Para eu jogar a habilidade. Tchau. 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 Vou dar uma cuchilada aqui Agora está aqui Aí... Invesse aqui E acho que tornou um negócio mal soado Sente a dor Power and Glory Agora está vindo uma galera aí Tem três esferas que parecem o Sauron aqui E aí 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 Nights of the Round Table, isso foi um louco de aventura. Nós rompemos a lei da Shea. Infelizmente, eu devo te deixar agora. Mas você é livre de usar esta porta em qualquer momento. Estou seriamente tentado. Não ainda, mas. Eu tenho meu próprio caminho para seguir. Eu devo passar por esta porta só e preciso fazer agora. Isto tudo tem um significado em Deepwood. Você vai entender isso rapidamente. Boa caçada então, Sr. Gawain. Minha peça está lá para o descanso. O que mais eu posso desejar? A caça selvagem começa. Ai meu Deus, lá vem o Orion. O mensageiro gravemente ferido e delirante entrou em Camelot. De acordo com essa história confusa, a caça selvagem emergiu do bosque profundo e logo a Avalon inteira terminará fora do Cid. Isso é perturbador. A caça selvagem é um abate sanguinário dos mortais e já varreu Avalon várias vezes. Camelot está pronto para responder essa ameaça. É, vai todo mundo, se eu for. Então é para todos os primeiros. E esse daqui... Aqui vamos de esse, e você cadeia de raio Ainda tem um pessoalzinho ta level 9 aqui que eu tenho que botar pra treinar Aposentadoria de vassalos. Alguns vassalos dos regros da corte geralmente jogam os velhos demais para segurar uma espada ao pedido para aliviá-los no serviço Normalmente não gosto muito de tais pedidos em tempo de guerra, mas seu emissário de cabras brisadas escolheu as palavras cuidadosamente e ofereceu uma compensação decente em ouro e joias Tudo o que eles estão pedindo é a liberdade de um território cheio de ervas daninhas nos arredores de Camelot E nenhum deles tem grande valor para mim Ah, tá Quero saber como esta a arma que eu deixei melhorando Cadê? Não é possível que ainda esteja melhorando Nossa gente, quanto tempo demora isso? O que que tem aqui? Uma torrente de carne podre A ponte das incrições é a principal linha de defesa de Camelot Mesmo esta barreira aparentemente indisponível e falha de tempos em tempos Uma horda de perdidos aparecendo nas florestas ao redor de Camelot, aterrorizando os pequenos vilareiros do campo Os cavaleiros estão sempre prontos para caçar essas monstruosidades para combater camaleantes Mas enquanto isso o número cada vez maior de mulheres e crianças em Camelot é um tipo de refúgio E já existem muitas bocas famintas em Camelot Tem muitas histórias de novo sobre o ínfamos Red Night E eu não estava realmente surpreso quando o seu courier apareceu em Camelot, dizendo a vontade de seu mestre.